A autoridade de saúde pública já deixaram claro que a infecção por covid-19 se dá pelas mucosas, boca, nariz e olhos. Durante o período da pandemia, oftalmologistas estão recomendando cuidado redobrado com a higienização dos óculos, já que eles acabam se tornando uma barreira contra gotículas emitidas por pessoas infectadas. E para quem só tem a opção de usar lente de contato, tem que intensificar os cuidados com a limpeza das mãos. Apesar de a forma comum de transmissão ser através do nariz e boca, os olhos podem ser uma porta de entrada também para o vírus. Então a pessoa infectada vai emitir gotículas respiratórias que podem chegar até o nosso nariz, boca e também até a mucosa dos nossos olhos. A nossa conjuntiva, que é a parte branca do olho, e infectar. Dessa forma é importante ter uma higiene com relação a isso também. Então, manter as mãos sempre limpas, evitar levar as mãos ao rosto, ficar coçando os olhos. E uma coisa importante também é o cuidado com os óculos, né? Os óculos eles vão funcionar como uma barreira física a mais, de proteção. E você deve manter os óculos sempre limpos. Então, lavar os óculos com sabão neutro, fazendo movimentos circulares, tomando cuidado com as hastes para não entortar, mantendo as mãos sempre limpas. E para os pacientes que não tiverem a opção de usar o óculos, que necessitam fazer o uso da lente de contato, manter as mãos sempre limpas no manuseio da lente, da caixinha da lente. Gleick Freitas, para o Minuto Assembleia. Gleick Freitas, para o Minuto Assembleia. Gleick Freitas, para o Minuto Assembleia.